Deus é refúgio, e é esconderijo, rocha, abrigo, aleluia, glória a Jesus Deus é o meu refúgio Deus é o meu refúgio Minha fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia O Senhor é a porção Porção da minha herança Aquele que sustenta a minha sorte Nenhuma arma forjada Para te prosperar Estou firmado na rocha Quem nunca se abalará Meu refúgio é o grande Eu sou o Senhor Jeová Declarando para o teu irmão Deus é o teu refúgio Tua fortaleza Aleluia Deus é o teu refúgio Deus é o teu refúgio Deus é o teu refúgio Tua fortaleza Tua fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia O Senhor é o teu refúgio Deus é o teu refúgio Tua fortaleza Tua fortaleza Deus é o teu refúgio Deus é o teu refúgio Tua fortaleza Tua fortaleza Tua fortaleza Socorro bem presente na hora da angústia Tua fortaleza O Senhor é a porção Porção da minha herança Tua fortaleza Tua fortaleza Nenhuma arma forjada contra mim Há de prosperar Nenhum mal vai me ameaçar Nenhuma praga em minha tenta chegar Nenhuma arma forjada contra mim Há de prosperar Estou firmado na rocha que nunca se abalará Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová Estou firmado na rocha que nunca se abalará Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová Estou firmado na rocha que nunca se abalará Meu refúgio é o grande, eu sou o Senhor Jeová Não importa, Senhor Aleluia Glória a Jesus Que benção, né, querido? Que benção